Prepara Ficam de cara quando toca Prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca Para, que agora é a hora O show das poderosas que descem e rebolam Afentam as fogosas, só as que incomodam As pessoas invejosas ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a gelinha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca 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 Fica louca